O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 12 de setembro. Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde tem nova exposição. Segurança e agilidade do tráfego de aeronaves são focos de investimento no aeroporto Santos Dumont. A campanha fiscal das queimadas alerta a população para os riscos de incêndios florestais. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. A cidade de Maricá, na região metropolitana, conta com uma das maiores farmácias vivas do país e em breve vai disponibilizar ervas para o uso em fitoterápicos da rede pública de saúde. A farmácia Viva fica na fazenda Nossa Senhora do Amparo, no bairro do Caju. Ela pertence à Companhia de Desenvolvimento de Maricá e integra uma parceria da empresa com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nos seus 4 mil metros quadrados, são cultivadas 30 espécies de plantas medicinais. A intenção é disponibilizar em breve o uso desses fitoterápicos para a rede pública de saúde. Erva-cidreira, guaco, lavanda, camomila e outras espécies que são princípios ativos de medicamentos estarão disponíveis no SUS na forma de chás e pomadas. O projeto visa ainda capacitar pequenos produtores rurais para extrair óleos essenciais no laboratório da fazenda. O coordenador do projeto, o engenheiro agrônomo João Araújo, fala sobre as várias possibilidades futuras. A gente já tem realizado treinamento com os agentes de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, também médicos veterinários, porque nosso diferencial também vai atingir a parte de pets e de grandes animais. Então, esse PDI, para além dessas práticas integradas à Secretaria de Saúde, nós vamos também nuclear e desenvolver empreendedores e nuclear empresas com esse propósito, já que a produção de plantas medicinais é um nicho de mercado, onde todas essas plantas, elas precisam ser cultivadas de forma orgânica para ter validação na indústria farmacêutica. Muito legal. O estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros a atingir a marca de um milhão de habitantes com a nova carteira de identidade nacional. O documento foi criado para reduzir fraudes, já que cada estado contava com uma numeração diferente. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o diretor de identificação civil do DETRAN, Pedro Paulo Thompson, e vai tirar as dúvidas sobre a nova carteira. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. A carteira de identidade nacional começou a ser emitida no início de julho, de forma escalonada, de acordo com a faixa etária da população, mas que hoje já está disponível para todo mundo. E para tirar algumas dúvidas em relação a essa nova carteira, nós vamos conversar com o Pedro Paulo Thompson, que é diretor de identificação civil do DETRAN. Bom dia, Pedro Paulo. Eu gostaria que você começasse falando o porquê dessa... o que motivou essa emissão da nova carteira de identidade. Bom dia. O que motivou essa nova identidade, a SIM, né, chamada SIM, que é a carteira de identidade nacional, foi o decreto 10.977 do governo federal. E tem como objetivo eliminar as fraudes no país como um todo, tá? Isso é um grande fator em função que cada estado hoje teria uma identidade individual. Então, com isso, há uma unificação dessa base de dados, onde agora o novo número será o CPF. E no início, essa campanha começou de acordo com a faixa etária da população, mas hoje já está disponível. Como que faz esse agendamento? É preciso de agendamento? Quais os documentos que são necessários para a emissão dessa nova carteira? É, precisa fazer o agendamento, tá? Nos postos do DETRAN e nos postos conveniados, prefeituras e cartórios. Então, basicamente, precisa levar certidão de nascimento e casamento ou o CPF também. E tem, nessa carteira de identidade nacional, tem um QR Code também, que é uma questão de segurança também importante. Como é que funciona essa questão? É, isso é uma ferramenta de segurança, né? Hoje, qualquer banco ou qualquer entidade trabalha com essa tecnologia. Isso é uma forma de garantir a segurança desse documento a nível nacional. Hoje, não é obrigatório ainda essa carteira de identidade nacional. A partir de que momento ela se torna obrigatória? Pode conciliar a carteira de identidade nova com a antiga, com a carteira de habilitação também? Sim, você pode, na realidade, as carteiras válidas ainda, estaduais, elas estão válidas até 2032. A partir daí, elas vão ser substituídas obrigatoriamente pela SIM, a nova identidade, cujo o número é o CPF. É, para poder fazer, é só ir a algum posto do Detran, você falou anteriormente. Quem quer saber mais informações, como é que pode fazer, acessar o site do Detran, tem todas as informações completas a respeito dessa nova carteira? Isso, basta entrar no site do Detran, o sistema está totalmente online, tem várias formas de você pesquisar, até pelo RJ Digital do Estado. Obrigado, Pedro Paulo, pela participação. É isso, Vicente, a população tem até 2032 para fazer essa carteira, mas é importante já se antecipar a essa data e já correr para poder providenciar essa nova carteira de identidade nacional. Volto com você no estúdio. É verdade, PV, qualquer dispositivo é importante para garantir a nossa segurança e evitar golpes. Obrigado, agradece ao Thompson pela entrevista. Dos 400 milhões de reais anunciados pelo governo federal para melhorias no aeroporto Santos Dumont, a serem repassados até 2027, uma grande parte será destinada ao aumento da segurança e agilidade do tráfego de aeronaves no solo. Está prevista a implantação do sistema EMAS, de parada de aeronaves, com a criação de uma área de escape nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem. A nova tecnologia garante a parada do avião em situações de emergência. Se ultrapassar os limites da pista, a aeronave vai atolar numa espécie de cama gigantesca, preenchida com concreto espumoso. O Santos Dumont vai ser o segundo aeroporto da América Latina a contar com a tecnologia norte-americana, utilizada pelo aeroporto de Congonhas desde 2022. Outras reformas no Santos Dumont envolvem as salas de embarque e desembarque remotas e os banheiros, escadas rolantes e elevadores e o novo sistema de inspeção de bagagens despachadas. Recém-inaugurado, o Centro de Memória dos Povos Originários e Tradicionais da Costa Verde está com nova exposição. Após mostrar a presença japonesa na região, agora o tema da exposição é uma homenagem aos africanos e aos quatro quilombos que existiram na área. O jongo, a culinária típica, o idioma e o urubá, o artesanato, brinquedos e brincadeiras tradicionais, vão ser abordados em oficinas e workshops, conduzidos por especialistas na cultura afro-brasileira. A entrada é gratuita e o espaço cultural, que conta com o apoio do Instituto Cultural Vale, fica no shopping Pátio Mix, na rodovia Rio Santos, em Itaguaí. O Comitê Guandu-RJ vem reforçando a campanha fiscal das queimadas. O objetivo é alertar e conscientizar a população para os riscos, já que os incêndios florestais e a fumaça proveniente deles vêm se espalhando por todo o país. No Rio de Janeiro, os casos de fogo e vegetação, atendidos pelo Corpo de Bombeiros até agora, já superaram em 85% os números do ano passado. A bióloga e pesquisadora na Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, no Rio, Juliana Miller Freire, convoca todos a abraçarem a campanha. Estamos vivendo uma crise sem precedentes em relação às queimadas no Brasil. Não adianta ficar reclamando do governo ou esperar que terceiros façam alguma coisa. Essa luta é de todos nós. Na sua casa, no seu bairro, no seu sítio, não deixe o capim crescer e você não precisa queimá-lo. Corte e o retire do local. Ele é um material inflamável que precisa se manejar. Plante árvores. Além de frutos e sombra, as árvores contribuem para a regulação climática. Não queime a pastagem e os restos da sua lavoura. A exposição constante ao fogo diminui a quantidade de matéria orgânica e prejudica a microbiota e a fertilidade do solo, que são cruciais para a saúde das plantas, inclusive do novo capim que vai nascer. Se a queima é feita em pastagens que estão em costas, a degradação do solo é ainda maior devido à inclinação do terreno. Sem a cobertura vegetal, o solo fica mais vulnerável à erosão pela água da chuva, dos ventos, aumentando a cada dia a sua deterioração. Não queime seu lixo. As substâncias químicas liberadas durante a queima são tóxicas e prejudiciais à saúde humana. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela você vê aí três rios, está com sol 24 graus nesse momento, céu limpo, Paracambi também com sol, céu limpo 26 graus, Bom Jesus do Itabapuana com sol 26 graus, também céu limpo, Itaúva com sol 25 graus, céu limpo. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da central do Brasil, você vê uma parte aí da zona norte do Rio de Janeiro. O dia amanheceu com sol aqui no Rio de Janeiro, bastante calor. Nesse momento faz 25 graus, muito calor já. A máxima prevista para hoje é de 39 graus e a temperatura de verão vai fazer bastante calor durante a tarde e a noite. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri